ela vai começar o vlog hoje com alegria mulher você ela deu a idéia do vlog qual é esse vlog? primeira encomenda de que? de blusa? pega uma blusa aí pra mostrar vai mostra aqui as costas as costas vai ao outro lado as costas e a frente isso você é infantil a Micaela depois a gente mostra mais né acabou de sair essa bem quentinha Oi amiga não ia começar o vlog agora mas eu vou começar que eu quero te mostrar a coisa que eu fiz que eu ia fazer então vamos lá olá se você é aqui nova aqui no canal seja muito bem vinda e muito bem vindo se já é de casa bora mais um vlog eu sou a carinha e seu nosso canal casamento em construção momento estamos compartilhando é novas experiências do nosso novo trabalho é eu trabalho cuidando da casa né dos meus filhos eu tenho três filhos sou casada com Isaías e hoje eu tava fazendo vou começar a fazer outra outra é como eu posso chamar outro desafio né na no meu trabalho que é personalização problemação recebi uma encomenda para fazer almoço e a outra vez eu vou te mostrar o que eu ia fazer agora o meu foco eu tô chateada com Isaías porque a gente acordou cedo né a gente tinha que buscar a cesta do colégio dos meninos cesta básica né comida mostrei lá no instagram mostrei tudo que veio na cesta no instagram de manhã cedo compartilhar fila e tudo mostrei aqui um pouquinho da fila para você não gravei é mostrando as compras nas compras não a cesta básica que a escola deu eu tava gravando lá no instagram então segue o nosso instagram que é esse aqui ó para você ficar sempre pertinho da gente então a gente foi é pegar a cesta né e fomos comprar enchimento para fazer esse trabalho que eu vou mostrar e o que que aconteceu Isaías subiu com com as cestas não sou não trouxe os enchimentos eu vacilei na minha cabeça passou pela minha cabeça também agora quando eu comecei a trabalhar quando eu peguei na máquina para costurar quando eu fui olhar cadê o enchimento ficou dentro do carro mas o pior não está nisso o pior é que Isaías levou a chave do carro no bolso para o trabalho que ele teve que ir para o trabalho né deixou as coisas e foi trabalhar ou seja me atrasou o dia todo vou só costurar não vou ter como fazer os enchimentos para poder colocar eu já queria fazer isso tudo hoje mas não vou poder fazer porque não tem os enchimentos aí eu só tirei um ali do ursinho do ursinho que eu tinha feito para poder encher então eu comecei a encher chateada mas já tive que rir eu vou te mostrar aqui a arrumação que eu fiz para aí costurei tudo de boa né quando eu fui encher o que que eu ia fazer botei o enchimento do lado do lado de fora e eu já ia costurar aí quando eu olhei eu não como é que eu vou virar depois aí foi que eu me toquei que eu tinha colocado o enchimento na parte errada da almofada eu vou tirar aqui para te mostrar como é que é pera aí a amiga terminei olha só como ficou lindo e depois já ia trazer uma linha uma linha rosa que aí fica mais não dá para ver né olha só como ficou bonitinho ele cabe na palma da mão é um almofada que é um chaveiro você bota sua chave ó é uma lembrancinha da igreja o primeiro encontro de mulheres aqui tem um vestido é mas é início a deus quem sou eu é é quem sou eu eu do 311 é um detalhe é um mil né lembrancinha de uma festa já fiz as máscaras dessa festa agora fiz o meu chaveiro aqui falta só 99 vamos cuidar né quando tiver mais eu volto aqui como eu falei não tem o enchimento eu tirei o enchimento do ursinho do luide para fazer só esse aqui porque eu queria eu gosto de ver pronto antes de eu começar agora eu vou realmente começar não vou fechar eles hoje não vou encher agora porque não tem o enchimento mas vou costurar tudinho tá tudo cortado já aqui ó tudo cortadinho aí eu vou fechar todos depois é só encher para entregar no domingo e que achar a linha com linha e para poder não ficar é a linha e aí e aí e aí 8 horas da noite Acabei de colocar Desvirar a última almofada 50 tá Eu só fiz 50 porque acabou isso aqui Esse negocinho aqui Aí o Isaías trouxe Tá aqui, eu pedi pra ele comprar Essa cordinha e uma linha preta Uma linha rosa, né, que é pra poder fechar Essa aqui foi a que eu fiz No começo do vlog Foi a única que eu fiz Aí o Berto tá ali colocando as argolas Essas argolas aqui, ó O Berto tá colocando ali E foi feito 50, né, como eu falei Amanhã eu termino essas aqui, ó Daí ela está lá fora Terminando as blusas Agora vamos já já entregar, né Ainda hoje Ele tá lá terminando de balar Colocando na sacolinha E eu vou guardar essa aqui Não, eu vou guardar quando o Berg terminar De botar as argolas Olha que ela fica assim Aí o Berg tá colocando Essa partezinha aqui de ferro Ele vai conseguir Ele já compreendeu já o jeito Foi bom já Aí Aí Você precisa lá Que não vai poder ficar no quarto Vai falar isso aí no quarto Quer ficar aqui Na contagem do chão Aí ela coloca a mamãe lá pra fora Passar Ela quer entrar E agora é isso Essa é a mão de suas camisas Colocando na sacolinha Se inscreva no canal 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 E foto, vídeo Então me segue lá no Instagram também Que é o mesmo nome do canal Um casamento em construção, tá bom? Vou lá terminar aqui e já já eu volto Deixa o teu joinha nesse vídeo Que também é muito importante E se ainda não se inscreveu no nosso canal Se inscreve aqui embaixo Cuida! Já vou começar, olha só Já dobrei tudo Gosto de deixar tudo dobradinho, organizado Pra eu começar a costurar Já cortei os pedacinhos de colocar o coiso, né? Dá pra entender o coiso Olha só, o Isaías comprou mais ontem Eu ainda não compro de rolo Porque eu ainda não tenho capital de giro Mas vai dar certo A gente compra o que a gente pode, né? Então, ó, sobrou esse tanto aqui Sobrou um metro Que o Isaías comprou mais dessa vez Da outra vez que eu comecei Faltou, por isso que eu não terminei, né? Aí ele comprou mais Dessa vez sobrou Já cortei aqui os cinquenta Que eu vou precisar usar Aí agora eu vou pegar as argolas Que estão ali em cima Não vejo a hora de arrumar a sala O Isaías vai arrumar Vai colocar a minha mesa na sala Com a máquina pra eu costurar na sala Junto com as máquinas da sublimação Vai ficar tudo lá numa bancadazinha O Isaías vai montar isso esses dias Depois que a gente conseguir comprar o sofá Como eu falei pra vocês, né? Tô esperando sair o meu dinheiro do YouTube Porque a gente vai comprar Se Deus quiser O nosso sofazinho Aí depois que a gente colocar o sofá no canto Vamos conseguir ver o espaço Que vai sobrar Pra gente arrumar o nosso trabalho Vai ficar um cantinho da janela A gente tá planejando assim O cantinho da janela, os trabalhos E metade da sala O sofá e a mesa, né? Vamos ter que diminuir a mesa Mais um pouquinho Nossa mesa de madeira Eu vou gravar tudo Quando a gente for fazer isso Só tô compartilhando com você aqui agora Porque eu fico aqui no quarto Acaba que sendo É o meu ambiente de quarto, né? E como as encomendas estão crescendo Vai nem me dar pra mim os Os... Oi, Vogue Oi É, me dar pra mim as argolas Dentro do saco que tá As outras que tão prontas Tá aí atrás do mar, tá não? Não Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ó, bem pertinho de mim Aqui, pronto As argolas A Miriam me deu uma ideia Viu, Belinha? A Miriam... Pera aí, Belinha Caiu no chão Os primeiros que eu fiz Eu não coloquei a argola Aí A Miriam me deu a ideia A Miriam também trabalha com essas coisas Aí ela me deu a ideia De colocar A argola junto Aqui, ó Na hora que eu for costurar Eu já vou costurar Com a argola dentro A facilidade é muito mais fácil É muito mais fácil Ó, vai ficar assim Quando eu for costurar Aí eu vou começar Vou já arrumar tudo aqui Pra quando eu for costurar Eu só ir colocando na máquina E fechando E depois eu vou fazer Os vestimentos Estamos encaminhados Estamos terminando Falta só esse aqui Como eu falei, né? E a gente finaliza esse vlog Depois que eu terminar Esse aqui tudo, tá bom? Cuida Ainda tem um bocado aqui Pra colocar a argola Dá maior trabalho Ó Prontinho Tá bom Bem delitinho Aqui é meu leite Aqui Tá bem Tá a sua Deixa eu bem Dois Vou contar Que o novo Foi Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô editando E aí 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 Olha só Como ficar no quarto do papai não Olha só como ficaram lindos Glória de Deus Só o Senhor é Deus Sem unidades Foram noites Muito trabalho Glória a Deus Aqui estão Só os almoxaveiros As máscaras estão ali Vou te mostrar A vitória é nossa em nome de Jesus Tudo pronto Pra glória de Deus A gente vai já entregar Olha que hoje ainda é sexta-feira Meu limite era pra entregar Até domingo O meu prazo era domingo Mas eu vou entregar hoje Sexta-feira Deu certo Pra glória de Deus Meus filhos me ajudaram muito Berg, a Bela A Bela já foi dormida Tão cansada que ela tá Aí agora já eu te mostro O que vai ser no próximo vlog Mas eu vou mostrar aqui As máscaras eu finalizo As máscaras ficaram assim Também tá tudo brilhadinho Máscara rosa Máscara azul E eu vou te mostrar um pouquinho Do próximo vlog Peraí Estou aqui no quarto dos meninos Que é o papai que vai dormir No outro quarto Vou finalizar o vlog Você viu aí um pouquinho Do próximo vlog Vou te contar a novidade No próximo vlog E vou fazer junto com você Essas três Uma, duas, três Quatro almofadas E vai ter também correios Eu vou enviar pros correios Essas almofadas E as canecas da Michelle também Que já tá, ó Há um tempão aqui em casa Mas vai Em nome de Jesus, amiga Na próxima semana A sua caixa vai Pros correios Pra você chegar aí Com o seu presente de aniversário O mês tá acabando Mas O ano continua, né? E a gente se vê por aqui Nos próximos vlogs Muito obrigada pela companhia Muito obrigada pelo teu joinha Pelo teu comentário É muito importante pra gente Ter você aqui Eu não falo sozinha Eu estou aqui com você Então fica por aqui Se ainda não se inscreveu Se inscreve aqui embaixo Pra fazer parte da família E a gente se vê No próximo vlog Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor Tchau Cuida Gratidão Gera Milagres Próximo vlog Eu te conto Um grande milagre Que vai acontecer Aqui em casa Tchau 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 Tchau